E vou contar aqui pra vocês como foi minha primeira aula prática da autoescola. Bom dia, gente! Vamos começar mais um vlog aqui nesse canal. Hoje é quarta-feira e agora já são sete e meia. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo. E por que eu acordei mais cedo? Porque hoje é minha primeira aula da autoescola. Ai, Mari, eu tô a aula daqui a pouco. Não, é simplesmente porque eu não consegui dormir de ansiedade. Não é que eu não consegui dormir, eu consegui. Só que eu fiquei me acordando. Então, por que não levantar logo, né? Comecei aqui o meu skincare com o sérum de vitamina C da Creamy, como sempre. Que é esse aqui, ó. Vou deixar o meu cupom na Creamy aqui na tela pra vocês e o link do site na descrição do vídeo. E, gente, o meu hidratante da Nivea tava acabando, que eu falei pra vocês que eu sou uma apaixonada. Já comprei outro. Ele ainda não acabou. Mas ele tá quase. Chegou super rápido, eu fiquei impressionada. Inclusive, gente, eu percebi que eu não deveria ter feito compras online, porque agora vai começar as minhas aulas e eu não vou estar em casa pra receber. E eles vão me ligar pra avisar que estão aqui pra entregar e eu não vou poder atender se eu tiver na aula. Olha só que legal. Eu tive a sorte de chegar um monte de entrega ontem. Só que ainda tem cinco. Fora parcerias. Então, cinco são só coisas que eu comprei. Eu vou torcer pra chegar no momento que eu estiver em casa, né? Porque, por enquanto, eu vou ter só um período de aula por dia. Nessas primeiras duas semanas, eu acho. Só depois eu vou começar a ter duas aulas por dia. Então, vamos torcer, porque há uma chance de eu estar em casa pra receber. Porque, se não, depois tem que ir buscar no correio. O transportador vai fazer uma segunda tentativa, mas vai ver que eu não esteja em casa na segunda tentativa também. É complicado. Terminei aqui o meu skincare. E, gente, eu abri a janela pra ver se melhorava aqui um pouco a iluminação. Só que tá praticamente noite lá fora, porque teve temporal ontem. Inclusive, minha primeira aula prática da autoescola será abaixo da chuva, muito provavelmente. A minha aula hoje é às quatro horas da tarde. Então, ainda tem um longo tempo até lá. O charme é o colchão ali escorado. Essa semana chegou o colchão que a Emma me enviou, né? Teve vídeo aqui no canal. Se tu ainda não assistiu, vou deixar aqui no card. E aí, até os meus pais virem aqui pra levar o colchão lá pra cidade deles, porque daí quando eu for dormir lá, eu tenho de dormir, porque no momento eu tô dormindo num colchão que eles compraram pra minha irmã, mas ela não gostou do colchão. Acho que era por causa da densidade, ela não se adaptou, não achou confortável. E aí ficou aquele colchão sobrando, eles compraram outro pra ela e é naquele colchão que eu durmo. Mas agora eu vou ter esse daqui. Vou preparar aqui o sachê dos gatos enquanto eu falo com vocês. Eu compro a caixa fechada do sachê na Amazon. E eu comprei essa caixa agora na segunda-feira. Vocês acreditam que ontem de tarde chegou? Na terça? Tipo assim, pra pessoa que mora, sei lá, em São Paulo, talvez, isso seja comum. Mas tipo assim, aqui onde eu moro não é nem um pouco comum o encomenda chegar tão rápido. Então assim, eu fiquei com muita surpresa, mas a Amazon sempre me surpreende, né? A gente manda sempre e chegam bem rápido. Mas tipo assim, de um dia pro outro, eu fiquei em choque. Vou tomar aqui o meu antiaxérgico. Porque ontem devia estar uma sensação de uns 40 graus aqui. Do nada, começou um temporal e agora tá frio. Eu que lute. Sério, gente, eu não posso que vocês mudassem de temperatura. Eu fico muito, muito mal. E justamente por isso, eu vou fazer uma maquiagenzinha aqui básica, pra não ficar muito feia aqui no vídeo. E até que nessa iluminação aqui não ficou tão ruim. Mas enfim, aí eu organizei ontem minha gaveta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Antes dessa gaveta aqui, eu deixava... Escova... Escova secadora, escovalizadora, essas coisas. E agora eu coloquei aqui alguns produtos que eles estavam jogados por aqui. E tava uma bagunça. Então aí eu guardei aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Começando por produtos de cabelo. Eu espero muito que esse óleo aqui não vaze. Eu deixei ele aqui deitado. Então as coisas de cabelo, que é no caso o protetor térmico que eu uso esse aqui da Salon Line, o óleo. E o creme de pentear. E tá um talco aqui perdido. Essa daqui é aquele cartãozinho que veio com o meu colchão, ó. Eu mostrei ali no vídeo que eu gravei do colchão. Aqui tem coisas de unha. Eu tenho aquela minha caixa gigante de unha. Só que daí aqui ficam as coisas tipo alicate, corta unha, lixa, essas coisas, sabe? Pra fazer a unha... é o básico. Aí se eu precisar de mais alguma coisa, tá naquela caixa. Mas aí aqui fica mais prático porque aquela caixa fica guardada. Tem uma tesoura que volta e meia eu preciso pra arrancar a etiqueta de roupa, abrir... É... abrir alguma coisa e eu nunca tenho tesoura. Então agora eu tenho uma tesoura em cada cômodo. Aí aqui nessa cestinha eu tenho uma hidratante facial. Tenho Bepantol. Tem esse serum aqui anti-acne da Salve, que é simplesmente perfeito. Tem creme pras mãos. Gente, o cheirinho desse creme é maravilhoso. Tem os serums da Principe, ó. Tem esse. E tem esse aqui também. Eu vou deixar o meu cupom da Principe aí na tela. Ela tem dois cupons. E tem esse desodorante aqui, gente, que ele é muito bom. Porque assim, eu odeio usar desodorante, entendeu? Odeio, odeio, odeio. E esse daqui, agora no verão eu uso com mais frequência. Mas tipo assim, esse desodorante aqui tu usa uma vez por semana. Entendeu? Então assim, é maravilhoso. E eu odeio usar desodorante por causa do cheiro. Nunca achei um desodorante que tenha um cheiro bom. E aqui tem aquele tarequinho que veio com o colchão também. Eu nunca vi um desodorante que tenha cheiro bom. Eu odeio o cheiro de desodorante. Então assim, comigo não na ponta. Esse daqui é simplesmente perfeito. E aí aqui atrás tem disquinho de algodão e lince de maquilante. E é assim que está a organização. O resto está praticamente igual. Acho que eu já mostrei pra vocês. E aqui tem o jogo de damas. E é isso. Agora eu vou fazer aqui junto com vocês a minha maquiagem básica do dia a dia. Só pra parecer com uma carinha de saúde, sabe? Quero ver você pra... Eu aberto! Quase derrubei tudo. Quero ver você. Tchau! Está acabando a bateria da câmera e eu suspeitava que eu não tinha carregado ela, mas a câmera toda vez que a gente liga, a bateria dela aparece os três pontinhos cheios, pelo menos a minha é assim. E aí não aparece se tá acabando a bateria. Ela aparece tipo conforme tu vai usando, aí vai descendo o pontinho que é onde tá realmente a carga dela sabe. E agora caiu um pontinho, o que quer dizer que eu realmente não carreguei ela. Mas aí agora eu vou lá para o escritório fazer algumas coisas no computador, aí enquanto isso eu deixo ela carregando para eu poder gravar para vocês depois, fazendo almoço e tal, que eu sei que vocês gostam de ver. E aí enquanto eu tô no computador eu deixo ela carregando, porque agora eu vou ficar no computador até a hora de eu ir cozinhar, né? A minha rotina é basicamente essa. Inclusive quando eu fui marcar as aulas da outra escola, eu coloquei a preferência para a parte da tarde, porque assim, de manhã, gente, eu preciso manter a minha rotina de sempre, entendeu? Que é... Ai, quase passei aqui. Eu preciso manter a minha rotina de sempre, que é acordar, arrumar a minha cama, fazer o meu skincare com calma, eu passo uma vassoura na cozinha. Eu não sei se eu já mostrei essa parte aqui para vocês, porque normalmente eu faço tudo ao mesmo tempo, entendeu? Enquanto a crepioca tá no fogo, eu tô varrendo a cozinha, tô tirando pó das coisas e aí fica difícil gravar tudo ao mesmo tempo, porque alguma coisa dá errado daí, entendeu? Ou eu não consigo terminar de varrer, ou queima a crepioca, ou o café fica frio. Então, normalmente eu não gravo essa parte pra vocês, mas eu acho que eu já devo ter mostrado em algum vídeo. Mas essa é a minha rotina. Eu passo uma vassoura na cozinha, passo um pano ali nas bancadas, porque total, os gatos ficam ali de noite, eu tenho certeza que eles pulam, correm por cima das coisas, porque acorda cheio de pelo. E eu não sei o que acontece, gente. Gato é um bicho muito doido, porque eles passam o dia inteiro dormindo e aí depois da noite eles colocam a casa abaixo, entendeu? Eu só começo a escutar. É muito louco. Eu tenho certeza que a mulher que mora ali embaixo deve pensar que é alguma entidade correndo à noite aqui, porque a gente escuta o barulho das patinhas deles no piso correndo de um lado pro outro. Imagina lá embaixo como não deve ser, né? Se aqui a gente já escuta. Nem lembro como eu cheguei nesse assunto falando dos gatos. Ah tá, que daí eles sobem nas coisas, né? Obviamente eu vou limpar tudo antes de tomar meu café, né? Eu sempre faço isso. E aí, como eu faço tudo ao mesmo tempo, fica complicado pra gravar pra vocês. Inclusive, eu até comentei lá no Instagram, quando me pediram pra gravar um vídeo de receita, vídeo cozinhando, eu falei, gente, isso não vai dar ponto, porque eu queimo as coisas, entendeu? Eu esqueço, eu me distraio, e aí nunca mais. Mas eu ainda vou trazer algum vídeo aqui da cozinha, prometo pra vocês. Eu tô até gravando quando eu faço o almoço, vocês viram? Então já é um progresso. E eu, até agora, não queimei nada. Vim aqui pro escritório agora e eu não tô gostando desse cenário aqui atrás, gente. Eu não me aceito esse detalhe quando eu coloquei minha escrivaninha aqui. E aí toda vez que eu vou gravar aparecem mais essas balanças aqui do que as estantes que eu quero que apareça, né? Então eu vou acabar trocando essa mesa com a do Pedro, da volta. E vai ter que ser isso, porque eu gostei de onde ela ficou aqui, gostei dessa parte, desse canto. Esse fundo aqui nos vídeos não dá ponto. Então, agora eu vou dar uma organizada aqui no meu planner, que como eu falei pra vocês ontem, eu não fiz o meu planejamento. Tenho que anotar algumas coisas, colocar o checkzinho em algumas tarefas que eu cumpri ontem e também não anotei aqui no planner. E, gente, vou fazer uma pausa aqui pra falar com vocês. Vocês lembram que essa semana chegou o meu colchão da Emma, que eu comentei lá no Instagram, mostrei aqui no YouTube também. Vou deixar o link aqui no card pra quem quiser saber todas as informações sobre ele. E eu prometi pra vocês que eu ia trazer um feedback, né? Então, aqui está. Até tirei aqui o lençol pra mostrar ele pra vocês. E eu vou contar o que a gente tá achando do colchão nesses primeiros dias. Já faz umas três noites que a gente tá com ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o modelo dele certinho, tá? Com as medidas pra vocês verem. Vou deixar também o link do site da Emma e o cupom de desconto pra vocês, tá bom? E assim, gente, sobre o colchão. Eu achei ele surreal de confortável. Vocês não têm noção, gente. E uma coisa que eu gostei muito nele é que isso aqui não é o colchão, gente. Isso aqui é uma capa que ele tem. Então, assim, pra limpeza é maravilhoso. Porque ele tem um zíper aqui do lado, ó, que tu abre e tu pode tirar essa capa pra lavar o colchão. Então, tipo assim, isso é genial, entendeu? Isso é maravilhoso. Eu perguntei pro Pedro também o que ele tá achando do colchão e ele amou, ele tá simplesmente apaixonado por esse colchão. Gente, eu também. É surreal de confortável. Então, assim, se tu tá em dúvida se tu escolhe ou não o colchão da Emma, com conforto tu nem precisa se preocupar. Porque, assim, é uma coisa de outro nível. E outro ponto é que tu tem 100 noites de teste. A Emma disponibiliza 100 noites de teste pra tu ver se tu vai realmente te adaptar ao colchão. E fora isso, ele tem 10 anos de garantia. Então, assim, é muito tempo e tu pode fazer esse teste e ver se tu vai te adaptar. Porque, às vezes, a gente não se adapta a um colchão novo, né? Isso leva algum tempo até o nosso corpo se adaptar a ele. Isso é completamente normal, sabe? Então, por isso, a Emma disponibiliza esse tempo pra tu fazer o teste. O modelo que eles me mandaram é o modelo Emma original. Tem outros modelos lá no site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vocês podem ir lá conferir. E também eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz exclusivamente falando sobre ele. Que lá, gente, eu comentei absolutamente todos os detalhes sobre o colchão, tá bom? Naquele vídeo eu fiz o unboxing, mostrei pra vocês, falei sobre todas as características. Falei sobre a Emma. Então, assim, naquele vídeo tu tem todas as informações que tu precisa. Pra ver se esse é ou não o colchão ideal pra ti, tá bom? E, assim, gente, nós estamos encantados com ele. É um conforto de outro nível. Hoje, inclusive, eu dormi tão bem que eu não ouvi o meu despertador, entendeu? Eu acordei era 9 horas. Só pra vocês terem noção. Então, assim, é muito bom a gente investir numa boa noite de sono, gente. Porque é o que eu falo aqui pra vocês. Não tem como tu ser produtivo sem descanso. Então, a gente precisa descansar. E se a gente pode investir nisso, é uma ótima opção, sabe? Porque tu tá investindo no teu conforto, no teu descanso. E isso é uma coisa extremamente importante pra tu conseguir manter o teu ritmo no dia a dia. Então, é isso. Novamente, quero agradecer a Emma por ter me enviado esse colchão maravilhoso. Eu tô completamente apaixonada. Vou deixar o link do site da Emma aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá conferir. E vou deixar também o cupom de desconto pra vocês, que é Mariana Biscay no 10. Vou deixar aqui na tela também. Que tu pode garantir desconto na compra do teu colchão, tá bom? Agora já são 10 pras 11. E eu vou prender aqui o meu cabelo. Pra eu começar a cozinhar. Ontem, ainda bem, eu fiz um favor pra minha eu de hoje. Minha eu de ontem fez um favor pra minha eu de hoje. Pra minha eu de agora. E eu lavei a louça antes de ter dormido. Na força do ódio. Mas, agora eu não tenho louça pra lavar. Tá só cozinhar. Alexa, conecta no meu celular. Quem é que eu estou dizendo? Já almocei. Eu tava preparando um pedido da loja. Inclusive, pra quem não sabe, eu tenho uma loja de desapegos online. O link tá aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou tomar um banho. Eu não ia tomar banho antes de ir pra aula. Porém, eu já vi que eu vou voltar com sono. Porque assim, eu falei pra vocês, eu não dormi direito essa noite. E eu tô aqui, ó. Entendeu? Então, quando eu voltar, eu vou querer ficar deitadinha na minha cama, entendeu? Então, eu já vou tomar banho agora. Eu vou tirar daí a maquiagem. Nossa Senhora, o vermelhão que ficou na minha pele. Só deu pra estar assim. Essa água micelar aqui que eu tô usando, ela é da Verbena, ó. Eu acho ela muito legal porque ela é em spray. O Instagram deles é arrobaverbena.br. Esses produtos da Verbena são lançamento. A marca é um lançamento, né? E aí, eles me enviaram água micelar, o hidratante facial e essa multiloção facial aqui, ó. Eu deixei salvo lá nos meus destaques do Instagram. Tudo sobre eles, caso alguém aí tenha interesse. Pronto. O rímel eu não tirei porque ele é aquele da Meluto. Puxa assim, ele sai com água, tá? Então, eu vou tirar ele no banho. Não tirei ele agora porque é impressionante. Ele sai com água, mas com água micelar e de skin. É um sofrimento pra tirar, arranca tudo os cílios. Então, eu tiro na água mesmo. Isso. Agora eu vou tomar um banho. E depois eu volto aqui. Banho tomado. Vou fazer a minha skin care aqui. E, gente, tem duas entregas pra chegar aqui em casa hoje. Duas. Já são duas e meia. E ainda não chegaram as entregas. Porque, como hoje é a minha aula mais tarde, eu falei, não. Vai dar tempo. Pra eu receber as entregas antes da aula. Gente, sério. Eu nem acredito que esse dia finalmente chegou. Vocês não tem noção da minha ansiedade pra tirar carteira. Eu tô horrível com essa toalha. Mas é a vida. Fazer o quê? E finalmente chegou o dia, gente. Finalmente chegou o dia. Pra quem ainda não assistiu, tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei todo o processo. Desde que eu dei entrada na carteira. Então, eu contei como foram as aulas teóricas. Que foi online. Contei como foi a prova. Que foi semana passada. Inclusive, pra quem tá nesse processo de tirar carteira. Assiste o Stere Vlog que eu postei aqui no canal. Que nele eu dei algumas dicas bem valiosas. Principalmente pra prova teórica. Então, assiste lá. Que sério. Essas dicas me ajudaram demais. Se eu lembrar. Porque às vezes eu esqueço. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. Se não é só tu pesquisar. Stere Vlog Auto Escola Mariana Piscarino. No search do YouTube. Que vocês vão encontrar esse vídeo. E sim. Eu estou com essa blusa de novo. Vocês não devem estar mais me aguentando, né? Porque parece que todo vídeo eu tô com essa blusa. Mas não. É só coincidência que quando eu gravo eu tô com ela. Porque eu ganhei essa blusa de Natal. E eu estou simplesmente apaixonada por ela. Entendeu? Eu amei essa cor. E aí. Essa blusa sai do varal. Direto pro meu corpo. Entendeu? Não dá nem tempo de guardar ela no armário. Ela vai direto pro meu corpo. Porque eu amei essa blusa. Eu acho que eu nunca tinha tido nenhuma roupa nesse tom de azul. E eu amei. Simplesmente amei. Estou pronta. Da mesma forma que eu fiz na prova. Agora que eu lancei pra primeira aula. Que eu não sei ainda como é que é. Eu não vou levar nada de bolsa. Porque é certo que eu vou esquecer. Entendeu? Eu... Gente, eu não sei como é que eu nunca perdi meu celular, carteira, essas coisas. Porque eu esqueço tudo. Eu sempre perco minhas coisas. Vou levar só o meu documento. Que tá aqui no bolso. E o meu celular daí no outro bolso. E acabou. Que é só o que eu preciso. E... É isso. Já estou aqui com a roupa que eu vou. E ó. Mesma calça de sempre. E não. Essa não é a única que eu tenho, tá? É só porque essa daqui é mais fininha. E tá muito calor pra eu usar calça jeans normal. Então... Eu sempre vou nessa daqui porque eu não gosto de usar leg. Então sobra pra ela, entendeu? E é isso. Agora eu vou só esperar elaborar a lida e sair. E depois eu venho contar aqui pra vocês como é que foi. Gente, vocês acreditam que quase que eu saio do chinelo? Vamos lá. Bom dia, gente. Tô aqui terminando de tomar meu café. E vou contar aqui pra vocês como foi a minha primeira aula prática da outra escola. Porque ontem, como eu já tinha previsto que eu falei pra vocês, eu cheguei super cansada. Então eu achei melhor deixar pra vir falar aqui com vocês hoje. Contar certinho como foi. E assim, gente. Uma coisa que ajudou muito, muito mesmo. Foi eu já ter no Subly como que era. Eu já tinha dirigido antes. Em estradas pra fora. Então eu já sabia como funcionava, sabe? Eu já sabia, tipo, qual pedal servia pra quê. Como mudar de marcha, essas coisas. Então o básico eu sabia. E isso já me ajudou muito. Porque eu já sabia manter o carro alinhado e tal. E essas coisas. Mas eu tive dificuldade nas esquinas. Que é algo que eu nunca tinha praticado, né? Então assim, por enquanto a minha maior dificuldade foi nas esquinas. Eu não andei muito ontem. Porque mais foi o professor me explicando. Antes de eu começar a dirigir mesmo. Assim, ele pegou o carro e aí a gente deu umas voltas. E ele me explicando o que servia pra quê. Então assim, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Porque assim, por mais que eu já tivesse noção da como eu. Eu achei que ia ser muito mais difícil, sabe? Andar na cidade e tal. E não, foi super tranquilo. Estou animada pra minha próxima aula. Que vai ser hoje às duas horas. Mas hoje eu venci a errar esse vlog por aqui. Porque eu preciso editar esse vídeo. E se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. E de se inscrever no canal se tu for novo ou novo por aqui. Muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E tchau.